Mais uma noite chega, e com ela... Fazer vídeo no canal do E-Meg Oi gente, estamos aqui mais uma vez Graças a Deus E hoje, a gente vai fazer novamente, que eu adoro fazer isso né Um negócio que eu nunca fiz na minha vida Eu adoro me aventurar na criação de conteúdo aqui com vocês E fazer coisas que eu nunca fiz E experimentando cada vez mais coisas novas Hoje não vai ser diferente A gente vai gravar um vídeo aqui Uma temática que a gente nunca gravou E como vocês podem ver, olha Eu tô aqui com esse elemento Que é tão importante Nos vídeos de react né Só que hoje a gente vai reagir? Sim Mais ou menos É um pouco um vídeo de reação vai A gente vai entrar no Google E ver quais são as coisas mais pesquisadas Sobre hamsters no Google E aí a gente vai responder essas perguntas Essas perguntas que as pessoas recorrem ao Google Pra tentar descobrir a resposta né Mas antes do vídeo começar Já chega deixando o like aqui embaixo Se inscreve no canal Ah e vai lá no meu Instagram também Quase todo dia a gente posta alguma coisa nova por lá A gente tá inclusive com um projeto com o canal Petlu Que tá muito legal Muito legal E que inclusive vai ficar cada vez mais legal Vocês não perdem por esperar Mas enfim Outra coisa que vocês podem também dar uma olhada É na minha lojinha Pra quem não sabe Eu tenho a minha própria lojinha no Shopee Que eu vendo Ah e quadrinhos Esses quadrinhos que vocês veem aqui ó Ah eu vou até tirar vocês daqui pra vocês verem Olha só Esse aqui e aquele ali São todos os quadrinhos da minha lojinha Que eu criei o design E enfim Além de quadrinho também tem caneca Tem caderninho Enfim Tem um monte de produto Vai lá dar uma olhada também Porque é maravilhoso E tudo um precinho assim gostoso Ah cala essa boca Mas enfim Vocês não devem estar me aguentando falar mais Vamos direto pro vídeo agora Eu vou abrir aqui no Google Chrome Que é um navegador Que tem uma inteligência artificial Eu acredito que todos os navegadores tenham Mas enfim O Google Chrome Por ser do meu computador Ele já tá habituado ao que eu escrevo O que eu pesquiso e tudo mais Então eu vou abrir uma janela anônima do Google Chrome Que é pra evitar que o algoritmo já esteja contaminado Pelos meus interesses Pra ele sair o mais cru possível O mais próximo de uma pessoa que estivesse pesquisando sobre isso pela primeira vez E é isso Vamos lá Vou começar agora Tô aqui na página do Google E vou procurar hamster Vou começar por hamster Pra ver o que que ele sugere Hamster pode comer banana Hamster transmite doença Hamster hiberna Esses são os que eu entendo como dúvida né Vamos lá Hamster pode comer banana? Sim Hamster pode comer banana Inclusive banana É uma fruta muito maravilhosa Por exemplo Eu acho banana uma das frutas mais gostosas que tem Que nojo É o nosso cristalzinho latino-americano né Banana Eu amo E ela é uma fruta que ela é super prática É só você descascar Cortar um pedacinho e dar pro hamster Não tem problema nenhum Tipo assim As sementes dela não são perigosas É uma fruta ótima Só que assim como toda fruta Ela tem uma taxa alta de açúcar né Ela é bastante concentrada de açúcares Então a gente não pode oferecer uma quantidade muito grande Porque hamster já tem uma tendência a ter diabetes Assim natural Por genética mesmo Principalmente os hamsteres anões russos Por causa da hibridização Se você nunca viu Não sabe nem o que é hibridização Assiste esse vídeo aqui Que você vai saber que cara Hamsteres anões russos Eles não são Eles não são uma espécie que existe na natureza Eles são uma mistura de duas espécies diferentes Que deram origem a esse híbrido Então assim Eles são Tem uma genética zoada demais Tem predisposição a um monte de doenças Então é muito importante Que a gente tenha esses cuidados Na hora de alimentar nossos hamsteres com frutas E dosar bem a quantidade Sabe tipo Não extrapolar os limites das frutas Mas enfim Vamos pra próxima Que é Hamster transmite doença E gente Hamster transmite doença? Não sei Como assim? Você quer saber tipo Rato Ai Hamster transmite leptospirose A primeira noção que a gente precisa ter É que nenhum animal vai transmitir doença Se ele não tiver doença Se ele não tiver tido contato Então assim Rato transmite doença? Também depende Pra isso eles tem que se contaminar primeiro Então não faz o menor sentido Um hamster que é um animal de cativeiro Que teoricamente era pra ele ter sido cuidado Bonitinho durante todo o tempo De transmitir uma doença Sabe? As pessoas acham que tipo Ai O meu hamster me mordeu Será que eu vou pegar leptospirose? Meu Deus gente Não Não tem nada a ver Então é isso Se o seu hamster tá direitinho Se você cuida dele direitinho Não tem nem de onde ele ter pegado uma doença Pra transmitir pra você Entende? Então fica tranquilo E a terceira Que eu encaro aqui como uma dúvida É hamster hiberna Não Nossa cara Isso é muito engraçado Porque a gente tá aí Passando por um outono Muito frio Muito mais frio do que o normal E as pessoas devem estar super assustadas Meu Deus Não sei o que Meu hamster entrou em hibernação Tipo Não Hamsters não hibernam Gente Essa é uma verdade difícil de engolir pra muita gente O que acontece com os hamsters É entrar em estado de torpor Ah Duda Mas isso é só uma outra palavra pra hibernação Não Não é Quando o animal vai hibernar Ele come um monte Ele engorda pra caramba E aí sim Ele se prepara Durante um bom período Sabe Durante todo o tempo Em que ele passa acordado Ele tá se preparando Pra aquele momento Em que ele vai hibernar Passar aquele tempo todo Desligado Digamos assim Durante todo esse tempo Ele não come Obviamente Ou seja Tudo bem ele passar Tipo Sei lá Um mês Três meses Dormindo Porque ele se preparou Durante todo o resto do ano Pra aquele momento Já com hamsters Não é isso que acontece O que acontece com hamsters É que Eles se veem numa situação Onde eles acham Que eles não vão conseguir sobreviver E eles entram em torpor Tipo assim Putz É Essa é a minha situação Que bosta né Como é que eu vou fazer pra viver E aí ele dorme Só que ele não se preparou pra isso Então esse prazo é muito curto Ele não consegue ficar igual um urso Dormindo por três meses Porque ele não se preparou pra isso Então ele Se ele for tentar passar todo esse tempo Sem comer O que vai acontecer com ele Ele vai morrer de fome O torpor é uma coisa que pode acontecer? É É uma coisa que é provável de acontecer? Não Se o hamster tá lá quietinho Aparentemente imóvel Provavelmente não é torpor Provavelmente é outra coisa Então leva ele no veterinário correndo Enfim Por aqui eu acho que acabaram né As dúvidas de Sobre hamster Porque o resto é Hamster branco Hamster comprar Hamster filhote Então tipo assim Isso não me diz muita coisa Enfim Eu acho que já tá bom por hoje O vídeo bruto já tá com mais de 35 minutos Vai ser uma maravilha de editar Mas eu sempre faço isso gente Porque se eu não falar um monte Não sou eu E é isso E esse foi o vídeo de hoje Semana que vem Tem um episódio de reagir nos alojamentos dos inscritos Eu não sei se você sabe como funciona essa série né Mas vocês mandam os alojamentos pra mim Mandam todas as informações que vocês quiserem mandar sobre eles Ai Duda e pra onde eu mando essas fotos Essas medidas Enfim Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo na descrição E aí você vai e manda Se você quiser participar Cara participa agora Porque eu não sei quando vai ser o próximo Eu não sei mesmo E é isso Agora a gente também tem a nova maneira ali Uma nova ferramenta do Youtube né Que chama Valeu Que é pra você dar um donatezinho Um agradinho né Uma maneira de doar alguma coisa Pro criador de conteúdo Que tá produzindo aqui conteúdo Então eu já te convido a fazer a sua doação aqui embaixo Não valeu É isso Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui Um beijo Me fala o que você achou desse vídeo Foi um vídeo tão diferente E tchau 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 A CIDADE NO BRASIL